Uma mulher está internada há 17 dias em uma maternidade na zona centro-sul de Manaus com suspeita de meningite tuberculosa. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto que está na Cachoeirinha e tem outras informações. Boa tarde Amaral. Olá Marcela, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. A Indriele Ramos de Andrade, de 19 anos, estava grávida, sim, de 8 meses, mas acabou perdendo o bebê. Para a gente entender melhor essa história, ela deu entrada no dia 18 na maternidade Balbina Mestrinho, passou por exames. Quatro dias depois, ela acabou sendo transferida para a Fundação de Medicina Tropical com suspeita de meningite viral. Ao chegar à Fundação de Medicina Tropical, passou por exames, o quadro se agravou. Dois dias depois, ela entrou em coma e, no dia 28 de novembro, precisou passar por uma cirurgia de emergência para a retirada do bebê. A Indriele permanece internada na Fundação de Medicina Tropical e, hoje, o quadro dela é considerado gravíssimo, pois evoluiu para uma tuberculose e meningite. O quadro dela, segundo a diretoria da Fundação de Medicina Tropical, é considerado gravíssimo, como acabei de falar, Marcela. E é interessante a gente falar o seguinte, que ela se mantém, segundo a FMT, se mantém internada, isolada, na unidade de terapia intensiva, em coma. Por se tratar também de uma doença contagiosa, ela é tratada para os dois casos, tanto para a tuberculose, quanto para a meningite. Marcela. Obrigada, Mara Augusto. Bom, o acidente no início da tarde, na rodovia Manuel Urbano, a M070, deixou uma pessoa morta. Bernardo Zaranza, de 19 anos, vinha no sentido Manacapuru, Manaus, quando chocou com outro carro, que estava na contramão. A vítima foi arremessada do carro e morreu na hora. Já a motorista do outro veículo, Doracilda dos Santos Bentes, de 41 anos, quebrou o braço e foi encaminhada a um hospital aqui da capital. E uma das vítimas da explosão em uma balsa, que aconteceu na semana passada, recebeu alta nesta quinta-feira. Os detalhes com o repórter José Carlos Amorim. Olá, José. Olá, Marcela. Das duas vítimas que continuavam internadas aqui no hospital 28 de agosto, depois da explosão da balsa na semana passada, uma recebeu alta na tarde de ontem. É um homem de 32 anos que teve fratura no tornozelo. Ele recebeu alta e agora somente uma das vítimas segue internada aqui no 28 de agosto. Ela está com grande parte do corpo queimado, está na unidade de terapia intensiva e um último boletim médico divulgado ontem conta que ele teve uma melhora nas últimas 48 horas. É um homem de 26 anos. Lembrando que no acidente houve sete vítimas. Quatro foram liberadas ainda no local, três vieram aqui para o hospital 28 de agosto e duas já foram liberadas, uma segue internada. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. Obrigada, José. Em instantes você vai ver porque tirar a carteira de habilitação vai ficar mais caro e ainda batalhão ambiental apreende quase 20 toneladas de carvão ilegal na zona leste da capital. Nós voltamos já.